Bom dia, meus priquitinhos, minhas rolinhas murchas. Agora sim, feliz ano novo. Ó, o ano acabou, mas as férias ainda não, certo? Daqui a pouco a gente vai se encontrar a bater perna agora pra você. Mando café, nossa vista, se preparem. Ainda tem mais cinco dias de temporada, a gente vai se bater em Orlando. Vai pra Disney, certo? Vocês vão junto. Acabei de acordar em Nova York, Manhattan. Ontem foi massa demais, eu ri demais. Ave Maria. Foi bom demais. Ai, ai, saiu o link muito rápido. Certa manhã eu boto, porque eu sorteio quarta-feira. Me lembrem, combinado? Quarta-feira a gente já faz, já acaba logo, já me livro logo. Já faz mais um ganhador, mais ou menos rico, né? Então viaja com a gente. Aí quarta-feira eu sorteio. Aí ontem eu coloquei o link, mas saiu muito rápido, porque eu gravei muito. Pessoal da minha equipe, por que que é sua peste? Ah, você bota, deixa nem 24 horas. Ah, primeiro conteúdo. É igual marca, sabia gente? Já teve muita marca que me deixou. Não porque... É porque tem que deixar 24 horas nas histórias, né? Eu não consigo. Porque eu sou viciado em gravar pra vocês. Aí eu vou gravando, gravando, gravando. Aí a marca diz assim, como é que eu pago tanto? Mas o bom é que a gente vende muito rápido também. Por isso que elas voltam. Mas eu já perdi muita marca. Principalmente no começo, porque eu dizia, ah, não, eu vou gravar. Não vou conseguir deixar 24 horas, não. Pra mim é um sacrifício quando eu tenho que parar de gravar, porque tem um link que eu botei de manhã. Por isso que geralmente eu só boto à noite. Mas mesmo que eu preciso fazer, preciso vender, né? Preciso pra poder bancar minhas séries, meus filmes. Mas eu vou botar o link. Graças a Deus, falta só 30%. Sei lá. 30, 15, não sei como é. Perguntar o que é isso. Pra esgotar. Pra entregar esse prêmio logo na quarta-feira. Mas de qualquer forma, o sorteio seria na quarta. Eita, vem cá, vem. Tenha, tá, tenha. Feliz ano novo, tio. Feliz ano novo. Melhor ano das nossas vidas. Amém, como foi todos os outros. O que aconteceu? Porque ano bom é ano que você se supera, né? Quem vive de balão é ar. Então tá da vida do cacete. Eita, vem cá, vem cá. Pra você ver, esse ano já começou tão bem. Porque até Nova York tá com o céu azul. É a coisa mais difícil de ver, ó. Diga. Sempre é cinza. Como é que pode? Sabe o que eu percebi agora, olhando esse vídeo? Que o meu problema da dança não é isso aqui, sabe? Isso aqui até vai, não sei o quê. É os braços. Eu não sei o que fazer com os braços quando eu tô dançando. É como se minha cintura fosse pra um lado. Tá ali no ritmo da dança, sabe? Aí os braços vêm e ficam sem saber pra onde ir. O que atrapalha minhas danças é o braço. Oxe, vai ficar lindo. Ó, Pio, o que você acha? Adorei a sua roupa, de verdade. Tá muito pra Nova York, de verdade. Eu já comprei já por causa do... Eita usar hoje lá. Tá lindo. Tem etiqueta. Quando é que a gente vai vir? Passear, passear. Peraí. Oxe, lindo, perfeito. Como se ele beija em um. Tá lindo, deixa eu olhar. Ah, entendo isso. Lindo, esse no Pio. Bota esse. Não, bota esse. Vai dar um tchan na roupa, vai dar... Tira, tiquinho, então. Vá. Olha, a minha calça veio sem botão. Já deu um fecho no grupo lá, viu? Por quê? Porque eu disse assim, eu disse o seguinte, gente. Eu não sou a mãe de vocês, não, pra estar toda hora dizendo horário não. Entendeu? Aí fechei, já escolheram bem. Ah, não, não. Vou pra ele. Preto, mas, porra, sabe? Dá uma irritação também. Não marcamos aqui? Aí tem que estar mandando... Eu nem gosto de grupo. Não sei nem porque eu também... Fizeram um grupo, me colocaram no grupo. Ninguém é criança, né? É. Ó. Ah, eu acho que o outro. Tá tudo... Esse vai ficar bonito, mas o outro vai dar um tchanzinho de artista. O nome desse aqui é Robert. Nome de sapato? Robert. E o nome desse aqui é Inácio. Robert e Inácio. É. Que são os que eu vou ficar usando muito agora. Robert e Inácio. Robert e Inácio. Oi, caminhos. Eita, que loucura. Uso Inácio, vai ficar bonito, Inácio, vai. Inácio. Você tá há quantos anos, hein? 29. Você tem 29 anos, né? O Lucas é novo. Ei, menino, vem cá, faz favor. Ei. Vai com esse álcool, não. Tá feio, é? Tá usando muito, ele. Poxa, e álcool, você é pra usar? Acho que tem uma bonitinha mesmo, viu? Por isso que eu casei também. Meu Deus, você tem que ser bonito por dentro. Eu sou cirurgião. Você não pode casar com pessoa só porque a pessoa é bonita. Só tem que ter luz. Se eu quisesse luz, eu comprava um abajur. Não. Não, não. É só a boca, pô. Ó. E ainda é gente boa. Não, mas não. Matou o que ficou clodovil. Cadê? Não. O senhor não é ciribins. Eu vou dizer que sim. Não é da ciribins não, é isso. Você botou na caixa da ciribins. Isso aí é um... Isso aqui é da boa, velho. Tá bonito esse. Tá bonito. Cadê? Gosto, mas não gosto. Não. Não? Não. Chama o violão e o cachorro e a simalha. Não, preto. Sabe qual que vai combinar aí? Qual? Vá lá, pega minha bolsa. A bolsa branca da Prada, vá. Tem os óculos meus, ó. Tira a etiqueta. Traga. Que aí tem os óculos. Quem é que consegue derrubar? Ai, preto. Eu sentei. Vê os óculos que tem aí. Fique lá pra me ver de longe. É a ciribins esse, né? É. Fique lá. Mais de longe pra me ver. Lá no verde. Gostei não. Esse óculos que você vai tirar agora... Sim, calma. Esse é o meu óculos predileto. Eu comprei aqui em Nova York. No? É de uma viagem que eu fiz aqui uma vez. Presta atenção. Não, pode tirar esse aí. Descarte. 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 Eu vou lhe prestar esse óculos com a dorzinha no coração, porque eu sei que vai ficar o mais perfeito de todos. Menino, com a dorzinha? É porque eu gosto muito dele. Senta ali. Não, senta ali pra você poder botar. Vá. Vai. Chama. Vá. Tira a etiqueta. Vá. Bote. 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 Ficou feliz em ter óculos. Bote. Xixi, que óculos. Cadê? Ficou o melhor de todos. Ficou o melhor de todos. Ficou o melhor de todos. Quem é? Eu. Ai. Com certeza vai com esse. Certeza pior. Combinou demais com seu look. Sem medo. Sem medo. E o que foi? Já vi que eu fechei no grupo já, não foi? Não. Já foi dobra, mas não foi? Amigo, pelo amor de Deus, qual o intuito de fazer um grupo, me colocar no grupo, não tô em nenhum grupo, não é nem por nada, porque eu não participo de grupo nenhum, tô no grupo e ninguém responde. A gente respondeu sim, eu respondi. Eu respondo. Não, a dona Graciele, que ela se dá muita importância, não respondeu. A Castanho disse que acordou agora, deve ter dormido com o Maiara, acordado, o Maiara já é sonsa. Castanho foi comigo, ontem pra time square. Sim, mas dormiu depois com você? Não. Mas eu não tenho mais. 5 horas da manhã, essas vezes. Por isso que eu estou aqui no conteúdo, você pode respeitar o meu enredo, o meu contexto, o meu texto que eu tenho pra dar. Os outros dois também já tô, sabe, Caio e Luan. Vivem com o telefone na mão. É o sonho, né? Não, não dá pra responder, só vive gravando TikTok dancinha. Eu, hein? Saco cheio. Não, mas fala a verdade, isso tem uma coisa que irrita. Vamos lá. Vamos viajar todo mundo. Bora, vamos, vamos. Ok. E não é pra estar todo mundo colado o tempo todo, não, que nem isso eu quero. Aí vamos lá, faz um diabo do grupo. Pra gente, por quê? Por que é que é feito um grupo de viagem entre amigos? Pra você ir lá, as informações. Gente, é uma hora no hotel? É, ok, 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 ok. Não custa nada você botar um caceta de um ok, porque você tá sempre mexendo no telefone. Então se você tá com aquele grupo... Eu, gente, pelo amor de Deus, sou culpado pra caceta, mas você pode contar comigo, que eu vou responder. Não vou ficar de papinho, mas ok, gente, uma hora, uma hora. Entendeu? Não, pelo amor de Deus. Eu pego abuso com isso. Aí pra você ver... Já comecei o ano já do jeito que eu... Mas pra você ver ontem. Uau! Aí voltei pra reclamar de uma coisa. Aí pra você ver ontem. Eu deixei... A única coisa que eu deixei responsável pra vocês fazerem foi a bebida. E quem é que bebe? Justamente vocês. Eu preparei ceia. Eu organizei. Consegui botar todo mundo aqui nesse hotel maravilhoso. A bebida. Que era a única coisa que você não resolveu. Não, foi uma ceia, amigo. Me poupe. Que ceia? Ah, não foi uma ceia, não? Não, não. Tinha comida, amigo. Tinha salmão. Tem assim. Tinha salmão, tinha frango. É frango, não. Tinha aquelas carnes bonitas. Só não comeu. O pessoal não comeu porque não quis e esfriou. Boa. Ah, eu amo gente. Aí, não. Aí a salsa, a única coisa que ela podia fazer, ela comprou uma câmera de 10 mil dólares, mas ela não comprou o diabo da cachaça dela. Não, comprou sim. Comprou, comprou. Chegou, menino. Eu paguei sozinha seis galatas de cachaça. Aquele povo não pagou uma cachaçinha? Não. Não paga quando? Porque da boate em Paris toda a vida até hoje, povo. Eu paguei sozinha. Gente, isso é feio. Eles ganham dinheiro. Isso é feio. Eu comprei cinco champanhas ontem. De beijo, tá? Cinco champanhas. O champan que você comprou, ninguém quis chumar, não. O champan. Foi do pior, querida. Amigo, eu comprei o mais barato, mas eu... Mas é isso que me irrita em você, amor? Quando é que você vai entender que você é milionária? Menina, deu 150 dólares, você é louca. Eu paguei 7 mil dólares naquela boata e pra você beber... E a gente pagou 170 dólares pra tomar cachaça. E ninguém tomou. Mas eu tomei, menino. Tá aqui as duas, inclusive. Eu comprei quatro vinhos. Quatro vinhos também hoje. Ah, mas você não quer entender isso? Você disser assim, amigo, fica aí com essa garrafa que eu não quero, não. Olha essa garrafa que eu comprei. Lucas, meu amor, feliz ano novo. Vá a merda. Repreendido. Eu não mando ninguém a merda, não. Vá a glória. Vá a glória. Rapaz, meu amor, você tem um minuto? Mas é o seguinte, gente. Eu tô... Ó, amanhã eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu jato. Eu vou pegar o meu jato com o meu esposo e quem tiver disposto a estar lá antes de mim. Entendeu? Porque eu não sou pai de ninguém, não. E avisa o senhor Caio e o senhor Luan que tá bom. Os dois... É novinha, novinha, mas tem 20 anos, bate o... O tempo todo. Entendeu? Não vou ficar tratando que nem duas crianças, não. Mayara tava doida pra viajar. Viajar, viajar, viajar. Songa monga, songa monga, songa monga. Só chega atrasada. Eu, hein? Aí tem bora, tino. O Álvaro tem um probleminha com a Mayara. Mas é óbvio que ela pegou o meu macho. E aí, cara, o castanho. Vá botar uma cueca pra você. Menino. Com todo respeito. Não é porque ele fica balançando do lado pro outro. Eu fico mais pausa. Você acha bonito? Mas você acha bonito? Minha tia, bonita é você. Você é um dos meninos. Dá pra ver até o desenho do ovo. O recalco do ovo, olha. Esqueça ele. É a voz do Valdemorto. Querendo cuidar. Deixa eu lhe dizer. Você é um dos meninos mais bonitos do país. Naturalmente, preto. Amém. Preto do céu, amém. Preto, às vezes também brocha o rolê. Estou dando glória. Boa, vamos lá. Olha, olha, pulando, Lucas. Olha. É uma coisa que ia pulando. Aí o que é que eu penso? Quer individualidade? Viaje só. Viaje só. Não viaja em grupo. Não é verdade? Se eu quero fazer... Não, no meu tempo... Não, não viaja em grupo. Porque já está dizendo. Viagem em grupo. Isso não é viagem individual. Entendeu? E não quer dizer que a gente tem que estar grudado o tempo todo, não. Porque eu não suporto também. Porque eu sempre digo. Gente, hoje é o dia livre. Cada hora que eu fizer. Vai sentar. Horários, amor. Tem um rapaz que vem da van. Que trabalha. Entendeu? Tem os horários das coisas. Tem os horários para chegar. Estamos em Nova York. Gastando em dólar. Fecho mesmo. Chegou. Ei, ei. O recalque da outra. Eu gostei bem que estava taxa se não fizer. Eu amei. Conheço a jaqueta. Ela é estilosa. Agora ontem. Eu não fui lá, né? É. Ah, acordou. Bom dia. Olha, bom dia, vampiro. Como está, gente? Meu amor. Dormiu bem? Dormi bem, graças. Muito bem. Dormi, com bem? Vamos embora. Sem dia vocês jogam de câmera, não. Então. Então. A gente foi no restaurante. Comecei o ano com o pé esquerdo. O que foi que aconteceu? Perdi meu celular. Mas achei. Eu vou explicar. A gente chegou no restaurante. Meu filho, mas tem problema com você. Vamos lá. Energia positiva. Não, mas eu estou bem. Vamos lá no restaurante. Quando a gente estava chegando aqui no hotel já, a gente foi embora. Quando chegou aqui no hotel, o Buscar mandou a notificação. Você está longe do celular. Aí a minha celular já tremou. Já tremou. Por Deus que eu faço. Passa mal. Eu ia ter que dar outro iPhone. E a celular também tinha que dar outro iPhone. Aí eu falei assim, respira que a gente vai encontrar esse celular. A gente pegou no Buscar. Alterou a notificação do Uber. Voltamos para o restaurante. Isso que a história comprou. Bem longa. Pois é. Chegamos lá. Mas a maioridade é a história. Porque os dois vivem... Não, porque os dois vivem saindo só os dois. Não saem em grupo. A gente foi tomar café da manhã só. A gente foi tomar café da manhã só. É, a próxima viagem faz os dois só. Menina, a gente foi tomar café da manhã só. Não, mas isso hoje, né? Os outros dias você vai sempre chegar atrasada. Não, só vem a nós. Vá sorrindo nada. Feliz 2024 pra todo mundo. Mas moral da história, ontem à noite pelo menos foi incrível, não foi? Foi incrível. Não foi? Sensacional. Tempo assim, ave maria. Acho que foi um dos melhores réveillons. Foi experiência. Tanto o réveillon quanto o natal. Estou fazendo várias memórias afetivas com você. É verdade mesmo, assim. Foi experiência. Aí depois o Álvaro falou assim, vamos para uma balada, vamos sair. Beleza. A hora que a gente chega... Eu fui para dentro para um date. Ele me levou para o date dele. Oxe. Me levou para o date dele. Cala a boca. Como assim? Que date dele? Com quem ficou? Ele no Tinder achou um cara. Daí me levou para o date dele. Ele falando baixinho como se milhões de pessoas não tivessem ouvido. Passado com o Álvaro, gente. Aí chega no hotel, quer me dar a selinha. Eu vou pegar seu beijo de gringo. Meu filho, em 2024 eu virei a zero quilômetro. Entendeu? Quem vier está aí para o 9x. Eu vou tomar lá, não está cagando. É, eu vou sair perfeito. Ficar de dor. Gente, a gente está em Nova Iorque. Gente, Álvaro. Tchau, mano. Tchau, mano. E aí